Gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lígia e como vocês já viram, vai ser um vlog de viagem e nesse vlog eu vou mostrar pra vocês a minha viagem até a Juliana Francesa, na verdade até o Vilarejo Cacaú. Vai ser uma viagem muito longa. Eu vou viajar amanhã, aí meu embarque é às 13h45 da manhã, aí eu chego em Macapá às 10h e de lá eu pego uma 4x4 e assim vai, vou chegar só no outro dia, no caso de segunda, na quarta-feira que eu vou chegar lá no Vilarejo, eu tô indo encontrar com meu esposo que tá trabalhando lá, meu pai também, meu irmão e é isso, me acompanhe. Tô aqui no shopping, eu vim trocar o euro, o real em euro e comprar mais umas coisas que estavam faltando para a viagem, agora eu tô esperando o Uber pra ir embora, pra resolver mais algumas coisas, porque a viagem já é hoje de madrugada, então tem que fazer mais algumas coisas. Já cheguei em casa, eu troquei o euro nesse banco, dei coval, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é o 1, nota de 100 e a nota de 50, só peguei a nota de 150, a nota de 50, a nota de 100. Então é isso, meu passaporte, eu vou agora comprar mais um, de novo. Aqui é o aeroporto de Fortaleza, eu vim fazer, eu vim fazer, o aeroporto faz conexão aqui em Belém, só que em Belém eu não desço. Eu vou permanecer na aeronave e partir pra Manaus, aliás. Eu vou entrar agora no voo pra Belém, Belém Conexão Fortaleza. Porra, meu Deus do céu, é só sono que eu tô acordada desde 2 horas da manhã. Conexão Belém, Belém na capa, meu destino final de avião, né, depois eu vou pegar uma 4x4. Eu tô em Macapá, agora eu vou seguir viagem, eu vou pra Oiapoque, eu espero da pessoa que vem me buscar, eu vou de 4x4. Olha isso! Vamos lá. Oi, gente. Tudo bom? Eu estou no Iapoque. Eu cheguei ontem 2h30 da madrugada. Eu acordei hoje 6 horas. Eu estou morrendo de sono ainda. Eu vou já para o destino final da minha viagem, que é Cacau. Eu estou agora numa pousada, pousada central, e já tomei meu café da manhã. Estou só esperando a pessoa que vai vir me buscar. Então, eu não estou gravando quase nada. Ontem eu passei mal na viagem. É muito, muito longa. É de 4x4. Então, de Macapá para cá, eram para ser 8. Foram 10 horas de viagem. Eu saí de lá 4 da tarde. Cheguei aqui 2h30 da manhã. E foi muito cansativo, muito cansativo. Eu enjoei. Eu vomitei, que deu uma estrada muito ruim. Então, é isso. Daqui para lá, eu vou mostrando para vocês algumas coisas. Não deu para fazer um vlog bem legal. Até porque aconteceu alguns perrengues, não deu para filmar. Foi bem corrido mesmo para mim. E eu vou mostrar um resumo do resumo da minha viagem para vocês, tá bom? Eu já atravessei esse riozão que vocês estão vendo aí, lindo. E agora eu vou seguir viagem novamente. O cacaú. Divã. Que viagem longa, criança. Eu estou arrependida dessa viagem medonha. Que cheguei. Que 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 Acabou a viagem. Enfim, cheguei em Cacau. Então, como vocês viram, foi uma viagem bastante longa. Eu andei de avião, andei de 4x4. Depois peguei um carro, peguei um barco, peguei uma van e depois peguei outro carro pequeno para chegar aqui. Eu tinha o passaporte, eu tinha um papel, então eu passei pela barreira normalmente. Tem uma barreira que a gente passa da polícia, ele para o carro, pega os documentos, vê se está tudo certinho. Entendeu? E foi isso, é isso. Já cheguei, eu vou filmar agora aqui para vocês. Vai ter vídeo toda semana. Então, se inscrevam aqui no canal, deixe o like de vocês, tá? Para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou mostrar a vila aqui no Itacaú, é um vilarejo. Lá no meu Instagram, Casal Imigrante também, tem falando um pouco sobre essa vila, sobre os mongos, que são o povo que mora aqui, sobre a cultura deles e tudo mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva para não perder nenhum vídeo, que eu vou mostrar tudinho aqui para vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!